O aço de baldinho na zona rural de Cedro está com mais de 91% da capacidade de armazenamento. Mas mesmo com bom aporte, a criação de tilápias em gaiola tem enfrentado muitas dificuldades. Esse ano foi muito difícil, a produção caiu 90% devido a essa epidemia, né? Muita gente sem sair de casa, os comércios muito fracos, né? O longo período de seca nos últimos anos provocou a retirada de muitas gaiolas de dentro d'água. Antes eram 200, atualmente só restam pouco mais da metade. Além disso, devido a pandemia, a aquisição da ração ficou ainda mais difícil. Um pacote com 25 quilos está sendo comprado em média a 85 reais. A ração é muito cara. Antes da Semana Santa nós comprava 80 reais, hoje é 85, 86, um saco de ração. Aí está difícil para os pequenos piscicultores, né? Como os piscicultores começaram do início, precisa de fins lucrativos, precisa de verba para que tenha condições de comprar esse insumo. E onde está acontecendo, como está tudo se iniciando, a gente está sem nenhum apoio, a gente está sem apoio técnico, a gente está sem apoio financeiro. A Semana Santa é o período do ano que concentra o maior número de vendas. Mas em 2021, a saída foi bem abaixo do esperado. Uma das Semana Santa, de todos esses 16 anos que a gente trabalha com peixe, foi uma das mais fracas, fracas total. Quase a gente não teve nem venda. A produção média do pescado, que já chegou a 12 mil quilos por mês, atualmente apresenta queda em torno de 60%. Mesmo diante das dificuldades, os piscicultores persistem na atividade, porque é daqui de onde tiram sustento para as famílias. A gente está só com a cara e a coragem de cada piscicultor, de cada pescador que está batalhando dia a dia para tirar o sustento das suas famílias. Com o açude cheio, a pesca artesanal é a esperança para os pescadores, mas por conta do período de piracema está proibida. Quem depende da atividade, espera voltar logo para a água. Fica mais fácil de a gente colher o peixe, né? Mais fácil de a gente adquirir um trocado melhor para nós.